São tantos e-mails aqui, mas eu separei alguns que falaram que a Zerbinati é um amor, que não sei o que. Tudo bem, Zerbinati? Zerbinati ou Tia Lili? Ah, os dois. Ó, aqui a Vera. O importante não é a quantidade, e sim a qualidade. Eliana Zerbinati explica com qualidade. Parabéns, Dotam, pela Trenatv. Ela falou que foi no segundo festival de pet, e ela vai no segundo festival de artesanato, já recomendou a aula, e é uma oportunidade de aprender novidades com os melhores professores. Ó, teve alguns outros elogios, eu vou tentar ver aqui. São muitos aqui que mandam e mesmo, mas olha, Zerbinati, o pessoal tá adorando. Ai, que bom. Eu fico muito contente. E eles estão te mandando sugestões também? Estão, bastante. Hoje, inclusive, a gente vai aproveitar. Vamos aprender o que é o Apple? Apple Core. Apple Core, adorei isso. Sabe por que chama Apple Core? Porque parece uma maçã, um molde que a gente usa, parece uma maçã que já foi mordida. Então, seria o miolo da maçã. Ó, vou fazer o seguinte, como eu faço todas as sextas-feiras, eu vou deixar a Eliana Zerbinati à vontade aqui, nossos câmeras já estão a mil com ela, ela já sabe tudo. Vou tomar um cafezinho ali com o Muraka, ou melhor, vou pedir pra trazer um café pra gente, e depois a gente volta aqui. Fica à vontade, Zerbinati, vai dando um show pra gente aqui. Obrigada, Dotam. Muraka, qualquer dia eu vou fazer alguma coisa pra gente trabalhar junto. Eu gostei da ideia. Vamos fazer. Então, a gente vai fazer o Apple Core. Esse nome é Apple, todo mundo sabe, é maçã, e é como a gente já estava falando, o formato é como se fosse a maçã mordida já, né? Então, seria o miolo da maçã, eu acho que é a tradução. É uma técnica muito fácil de fazer, mas ao mesmo tempo tem um truque, que sem esse truque a gente não consegue desenvolver. Porque, olha, os meninos estão mostrando a peça, deixa eu mostrar antes um detalhe aqui. Então, a gente tem o côncavo e o convexo, que se encaixam perfeitamente. Só que, quando a gente coloca direito com direito pra costurar, aí é que começa... Eu não diria dificuldade, mas entra, então, a técnica. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes, eu vou pedir pros meninos mostrarem as peças que a gente trouxe, porque, como a gente está fazendo costura em curvas, tem outros trabalhos também que podem ser feitos. Esse que vocês estão vendo em azul, ele é o passo do bêbado, ou o caminho do bêbado. Também a gente utiliza costura em curvas. Tem esse nome porque tomba pra um lado, tomba pro outro, igualzinho o caminhar do bêbado. Esse outro que está aqui do lado, com cores mais clarinhas, chama-se double ring. É a coxa das alianças de casamento. Elas se entrelaçam. Também a gente utiliza a costura em curva. É muito lindo, né? Então, a técnica que a gente vai fazer hoje serve pra todos esses trabalhos. E o que nós vamos fazer é esse. O material que a gente pediu, a gente pediu uma quantidade, um pouquinho grande de tecido, na verdade, a gente usa muito pouco. Porque aqui eu utilizei cada petzinho de uma cor. Isso tem um propósito. Tem uma historinha e eu vou contar porque é rapidinho. Eu adoro histórias. Esse trabalho a gente chama Charme Quilt, ou uma colcha de charme. O nosso não é uma colcha, mas é um Charme Quilt. Charme Quilt, a característica dele é que ele é inteirinho feito com um único formato de pet. Pode ser só quadrado, só triângulo. Nesse caso, a gente está usando o Apple Corp. Então, as mães costumam fazer pros seus filhos com um único par igual. Então, por exemplo, uma colcha inteirinha, todinha feita com retalhos, que até pode ser de aproveitamento, e um único par igual. A intenção é que quando o filho estiver acamado, ele se distraia procurando qual é esse par igual. E quando ele aprender, daí pra frente ele vai brincar com os amigos. Então, pra fazer, pra... É um jogo, na verdade, né? Então, é um Charme Quilt, a gente pode colecionar os tecidos, pode fazer inteirinho de uma cor só, como tá aqui, um tom só, né? Pode ser headwork, esse que eles estavam mostrando, todinho em tons de violeta. É muito lindo também. Então, pode ser uma coleção de tecido, uma forma de exibir uma coleção de tecido, e é muito legal. Vamos fazer? Vamos mostrar como montar, desde o começo até o fim, porque eu acho que vocês vão gostar, vão fazer em casa. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de tecido, o molde, vocês vão poder baixar pela internet. É muito fácil de encontrar, inclusive, os trabalhos que eu fiz foram com o grande, porque é mais fácil de explicar. Mas a gente também, mais fácil pra vocês verem aqui, mas a gente também tem um joguinho que tem vários diferentes. Então, se vocês puderem ter esse, olha, primeiro eu coloquei no tecido, separei uma faixinha, eu tô aqui com vários tecidos já, tá? Então, é uma forma que possibilita que a gente corte vários numa mesma, numa mesma, no mesmo instante. Quando você terminar, você já cortou todos. Eu posiciono aqui em cima, ou eu risco e corto um por um, risco com um lápis comum, um marcador, ou então eu posso usar um cortador, nesse caso teria que ser um cortador menor, tá? Então, é só circundar e a gente vai cortando, ok? Depois de cortar todos, eu já tenho aqui cortado, não vou nem seguir cortando, nós vamos, então, pros nossos truques. Esses aqui, eu fiz, olha, eu imprimo o molde, eu colo a folha em cima de um cartão, o cartão que eu tenho aqui pode ser um cartão de cereal, não precisa comprar material pra isso. E aí, a gente tem que ter o cortado de cortar exatamente em cima do traçado, ok? Já tenho aqui alguns cortados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos dobrar assim, olha, pra achar o centro. Então, eu tenho que posicionar bem certinho e fazer um piquezinho. Esse pique não pode ser muito grande, porque ele não vai poder ultrapassar a nossa margem de costura, tá? Então, eu viro, olha, coloco bem certinho os cantinhos, acho bem o centro e faço um piquezinho. Eu já cortei os outros e eu faço a mesma coisa no outro lado. Então, tanto no convexo quanto no côncavo, ok? Feito isso, a gente vai pegar, então, e vai costurar. Eu vou sempre posicionar o côncavo, que é esse aqui. A gente pode, quando eu era pequena na escola, a professora ensinou a gente a pensar assim, concavo. Então, o côncavo, o côncavo, é esse que tem, que tá pra dentro. Ele vai ser sempre pra cima, e o convexo sempre embaixo. Então, eu vou posicionar os dois, olha, fazendo com que o centro coincida. E a gente, então, vai colocar um alfinetinho, ok? Vou pegar a outra ponta, vou fazer com que coincida aqui bem certinho também, olha. E vou colocar um alfinete. A gente vai fazer isso em ambos os lados do trabalho. E isso é que vai possibilitar que eu costure com facilidade. Ok? Então, eu coloco aqui. Eu tô deixando na mesma direção, tanto aqui, olha, tanto desse lado quanto desse. É muito importante isso, ok? Feito isso, então, a gente vai pra máquina. Eu vou colocar aqui bem direitinho, essa primeira parte, ó. Bem certinha. E a gente, então, vai abaixar a agulha em cima. E aí, eu vou ter o cuidado de puxar aqui. Eu tenho uma ferramentazinha, que eu já me habituei a trabalhar com ela, é uma pinça. É fácil de achar no site, inclusive, nosso site, que é o Pano Xadrez, vocês vão encontrar. A gente usa essa pinça pra facilitar nas aplicações também. Mas, se vocês não tiverem, qualquer coisinha que tenha ponta, qualquer instrumentozinho que tenha uma ponta, já vai facilitar. Então, olha, eu tirei o alfinete, e a gente vai costurar. Bem devagarinho, e vou fazendo coincidir as duas partes. Se o meu molde é perfeito, ele vai dar sempre certinho. Não se preocupem com essas ruguinhas que formam aqui, olha. A gente só vai tendo cuidado de ir puxando pra lá, olha. Elas não vão atrapalhar a nossa costura. Então, aqui eu cheguei ao centro, vou tirar o alfinete, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Procuro fazer coincidir. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo as duas partes coincidirem, eu tô fazendo com que a lateral aqui, corra na lateral do pezinho. Porque a nossa margem de costura precisa ficar bem certinha. Então, olha, eu posso arrumar segurando aqui, olha, sem deixar que desvie um do outro, e posso puxar ali pro lado, pra eu seguir com a costura sem fazer a preguinha. Gente, isso é tão gostoso, que a gente começa e não quer parar mais. É muito bom, é uma delícia de fazer mesmo. E fácil. Pode até ser no primeiro ou no segundo, que você costure meio tortinho, mas aí a gente fica com uma prática tão legal, e é muito bom, muito gostoso. Olha, vou voltar aqui, olha. A costura agora encaixou. Então, ficou certinho. E o direcionamento é sempre pro convexo. Ok? Então, eu vou passar ferro, direcionando tudo pro convexo. Tá? A gente vai fazer isso, eu vou pegar o outro que eu tenho aqui já. Tenho duas faixas, olha. Uma e outra. Tem que ser, né, Dotan, pra gente poder aproveitar o tempo. Então, aqui também, novamente, eu teria o que poderia se dizer que seria um problema se a gente não soubesse a técnica. Porque eu tenho, de novo, o côncavo e o convexo. Eles estão encaixando perfeitamente, olha. Então, eu faço as faixas de acordo com o tamanho do meu trabalho, e aí a gente vai colocar um em cima do outro. Novamente, muito lindo. Muito bonito. Novamente, a gente tem aquela diferença. Então, olha. O encaixe é feito pela costura, olha. Normalmente, se você já direcionou tudo bem certinho, todos pro convexo, eles já encaixam aqui, porque se eles estão ao contrário, um fica pra um lado, outro pro outro, olha. Então, eu tô tomando cuidado de encaixar bem certinho a costura, e vou colocar um alfinete. A mesma coisa aqui desse lado. E vocês devem estar reparando que eu nem estou fazendo isso logo no primeiro, porque não tem muito problema. Eu posso começar de onde eu quiser. Então, eu tenho cuidado, eu tô sentindo aqui com os dedos que as costuras estão bem encaixadinhas uma na outra, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui no central. Eu estou com o côncavo para cima, o convexo está embaixo. Então, em ambas as etapas, é a mesma coisa. Aí, a gente vai levar lá pra máquina e tornar a fazer a mesma coisa, olha. Eu vou tomar o cuidado de, primeiro, abaixar a minha agulha exatamente em cima da linha da costura. Nem antes e nem depois. Aqui, bem certinho. Vou abaixar, vou levantar e vou direcionar pra ficar bem certinho. Então, a gente vai fazer a costura. É exatamente igual o que a gente fez anteriormente. Então, olha, a gente vai arrumando e vai costurando. Posso parar, puxar, olha. É um movimento que simplifica tudo, tá vendo? A gente tira a preguinha do caminho e pronto. Quando eu chego no centro, eu tiro e faço a mesma coisa lá do outro lado. Então, nós vamos fazendo isso em todas as partes e virando. O que eu quero dizer com virando é deixando sempre o côncavo pra cima. Vou parar aqui, olha, exatamente em cima da linha da costura. porque o restante eu preciso virar o trabalho pra fazê-lo do outro lado. Então, deu pra perceber que é bem fácil, né, doutor? E tá aparecendo no seu site também? Ah, o Canxadrez. Todos esses materiais bonitos que você trouxe aí, encontra tudo lá no site? Tudo no site, tudo. Tia Lilita, né? Tia Lilita. E facilitar. Principalmente o pessoal que não consegue ir até a sua loja, né, que fica em Santana, né? Exatamente, em Santana, isso. Aí você manda pro Brasil em todo, né? Você sabe que você já foi lá. Tem um cantinho lá todo decorado e dá vontade de dormir lá. Com uma cama toda arrumada, sabe? Fica tudo lindo decorado. A gente vai mostrar aqui. E a gente varia de vez em quando. Agora já estamos desenvolvendo as peças novas. A cada três meses. Deve ter muita coisa de Natal também, né? É, a cada... Isso. A cada três meses. Não, tem primavera antes. Primavera, verão, outono, inverno e Natal também a gente decorar. Olha quanta coisa. Sempre tem bastante ideia pra quem gosta, né? Isso é importante, né? Olha, eu vou mostrar. Eu tenho aqui um pronto, um menorzinho, é lógico, mas eu vou mostrar o avesso pra vocês verem como fica. Da mesma forma que a gente costura os tecidos retos, a gente também direciona as costuras da mesma forma. Vocês lembram? A gente já viu isso aqui antes. Então, esses dois já estavam, né? Direcionado pro convexo. E aqui a gente fez a mesma coisa. E eu abro, olha. A costura deveria estar assim. Desse jeito, olha. O que eu faço é abrir a costura e passar a ferro, então, muito bem. Tá? Depois que você fez a peça inteirinha, é claro, aqui eu tenho um pedacinho pequeno, que é pra poder demonstrar, mas depois que a gente fez tudo, a gente tem que quiltar, então. Então, eu montei o sanduíche, olha, o forro um pouquinho maior, a manta e o trabalho em cima. É muito importante deixar a manta e o forro um pouco maior. Não importa o tamanho do trabalho, sempre um pouco maior. Porque se ele se mover um pouquinho, eu não vou ter trabalho na borda. E aí, a gente vai fazer o que a gente chama de quilting. Eu não vou trocar aqui a linha, a gente vai fazer com a mesma, mas é muito importante que vocês, ao fazerem, principalmente de peças grandes, utilizem a linha pra quilting. Porque ela já é desenvolvida pra isso, tá? A gente tá falando de um trabalho que vai durar aí 100 anos, então, a linha precisa acompanhar. Uma forma muito fácil de quiltar é acompanhando, então, a costura. A gente chama isso de quiltar no eco. Não dá trabalho nem pra iniciante. Olha, é a mesma coisa que se eu estivesse costurando, então, eu tô fazendo com que a lateral do pezinho corra na lateral do costura. E isso não precisa ser feito somente na costura em curva. Ela fica muito interessante em qualquer tipo de trabalho. Inclusive, dá um certo relevo na peça. Então, pra quem tem dificuldade de costurar, vou tirar aqui pros meninos mostrarem. Olha que interessante que fica. Então, a gente tem um quilting interessante, fácil de fazer e que vai valorizar o trabalho, porque a gente não tem aquela preocupação de seguir exatamente em cima da costura. Depois que a gente fez isso, então, e essa é a dica que a gente vai dar hoje, que foi pedido pela internet, as pessoas têm dificuldade de cortar viés, de pregar viés e de usar as linhas em ângulo da régua. Porque a nossa régua, ela tem linhas na horizontal, na vertical, e elas têm linhas em ângulo também. Então, esse tecido é o que eu vou utilizar pra fazer o viés ao redor do trabalho. Então, olha, o que eu tô dizendo das linhas em ângulo são essas aqui. Tem ângulo de 45, de 60, de 30. Pra fazer o viés, nós precisamos cortar no ângulo de 45. Então, o que eu faço é posicionar a régua de forma que o ângulo de 45 fique acompanhando a borda aqui embaixo. E aí, eu faço o meu primeiro corte, ó. Fiz o primeiro corte, a gente sempre verifica se cortou. Essa partezinha eu vou deixar aqui do lado. E pra viés, eu uso 4,5 cm. Que é a medida ideal pra qualquer trabalho, eu diria. Então, 4... Diga. Esse cortador é da Toque Cree, é isso? Esse cortador é da Toque Cree. Tá. Então, olha, 4,5 cm. E a gente vai cortar várias faixinhas. Aqui, olha, o meu tecido ficou um pouco grande pro tamanho da régua. Eu posso dobrar. Só fazer com que aqui fique coincidindo e fica tudo certinho. Então, 4,5 cm. Eu cortei mais um. Ok? Aí, a gente tem que emendar e o nosso tecido, ele tá em ângulo ali na pontinha também. Então, o que eu faço é fazer com que ele fique contínuo. E aí, eu dobro um sobre o outro, deixando uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Ok? Porque se eu colocar alinhado, como eu tenho margem de costura, eu vou fazer com que fique um degrau. E aqui, olha, eu vou exatamente da linha do ângulo, olha. Deixa eu chegar aqui, que eu vou mostrar bem de pertinho. Olha. Eu fiz com que a linha começasse no ângulo, a costura começasse no ângulo e terminasse no ângulo. Então, eu deixei uma pontinha de cada lado, porque quando eu abrir, não vai ficar degrau. Tá? Então, ficou retinho por isso. Aí, a gente abre a costura e aplica na peça. A gente tem ainda um pouquinho de tempo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, bem rapidamente. eu já preguei um pedaço e eu vou mostrar como a gente faz pra pregar o cantinho. Tá aqui. Opa! Nessa parte convexa, é até fácil, porque é só você ir direcionando, ó. Lembrando que eu já coiutei e depois de coiutado, a gente cortou acompanhando os formatos. Então, aqui no cantinho, eu vou parar mais ou menos na mesma distância que eu costurei até agora. Então, na mesma distância que eu tenho daqui até aqui, é de onde eu parei. Vou dobrar aqui pra cima, olha. E isso, a gente faz não só nessa técnica, mas em qualquer... Se for quadrado também. Dobro no ângulo e viro pra baixo pra poder acompanhando aqui a borda, olha. Então, dobrei no ângulo, deixei aqui também acompanhando e vou costurar daqui pra frente até chegar no final, tá? Vou abaixar a máquina exatamente aqui e costurar até o final. Eu vou mostrar aqui um cantinho que já tá pronto, olha. Então, fica uma prega agora mesmo. É necessário por causa da nossa abertura ali. E o que a gente faz é o seguinte. Dobro aqui até a linha de costura e dobro aqui também até a linha de costura. Isso a gente faz sentadinho, na hora de um bom programa de TV ou quem assiste novela na hora da novela, olha. Então, eu dobrei e eu vou dobrar novamente lá pra trás, olha. Um lado e o outro. Eu vou virar e vou mostrar como é que fica atrás, então, olha. Então, nós temos este canto e este outro canto fazendo o mesmo acabamento aqui atrás, olha. Então, o ângulo mitrado que a gente chama lá na frente fica igualzinho aqui atrás. A gente faz bem devagarinho, bem com uma agulha, com uma linha da cor pra fazer aquele famoso pontinho invisível que a gente já aprendeu a fazer antes, então. Tá bom? Muito legal, hein? Espero que todo mundo faça, pode mandar foto pra gente. Não, isso que é legal. Você tá pedindo até pro pessoal mandar ideias, sugestões do seu site, né? Te mandar e-mails até, né? Isso, a gente tem na primeira página do site um Fale com a Tia Lili. Fale com a Tia Lili. Aí manda um e-mail pra gente pedindo o que é ver aqui. E se tiver sugestão também. Se você tiver gostando da Tia Lili toda sexta-feira aqui, manda um e-mail pra ela, falando pra ela voltar aqui. E você queria agradecer ao Fernando Malu e nossos amigos da Editora Minuana. Olha aí, ó. São nossos parceiros aqui. Eles é que estão viabilizando. É, agradecer ao Fernando Malu, que tá com muitos tecidos bonitos, né? Esses tecidos que você utilizou foram do Fernando Malu, né? Sim, sim, todos. Muito bonitos. Tem o site dele também. Na sua loja virtual também tem os tecidos dele também? Tem, tem. A gente tem uma coleção imensa de tecidos. Ó, então colocar o site do Fernando Malu, da Editora Miliona a gente sempre coloca, né? Tem a revista da Tia Lili também. E o site que é o panoxadrez.com.br, né? Né, Tia Lili? Isso mesmo. Tá adorando ela toda sexta-feira aqui. Tá dando um show pro final de semana ser mais alegre.